Tem que clicar e compartilhar, Rocha. Sim. 10 pessoas enviaram. Agora abriu, né? Está aberto. Pode expandir. Beleza. Vou fechar, hein? 11 pessoas. Bora, Rocha. É para o resto. Pode começar? Só um pouquinho. Tranquilo. Tá. Tchau. 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 Tô fechando Já enviei lá Já deu pra enviar Já deu? Tá bom, vou fechar então 15 pessoas enviaram São 22 que estão aqui na sala, cadê o resto? Desistiram? Tá bom, fechou Pode mandar a palavra Beleza Boa tarde, né? Primeiramente Não sei se todos me conhecem, mas Sou o Claudio, acredito que ele não iria assim Hoje, pessoal, vou falar um pouco A respeito do controle químico de doenças O café Que é o cofre, né? Aqui Eu coloquei espécie arábica, né? Porque é a espécie de maior importância Econômica Nacional e mundial Fazendo a introdução A gente tem Que o café é da ordem Genetil Análise Família rubiáceo Família chin Chonoide Gênero cofre Subgênero cofre E tem origem na África, né? Não sei se a Se vocês sabem, mas A história do café é longa, né? Vem desde Da Da escravatura, né? Da época dos escravos que traziam africanos pra cá Que lá já tinham café Essa espécie Que foi O café foi introduzido no Brasil 1727 A gente tem mais de 500 gêneros E mais de 6 mil espécies registradas Entretanto Não são todas Que vem Cabem a uso comercial, né? Por várias questões Geológicas De produtividade E etc A gente Como eu disse antes A espécie Mais utilizada Pra produção É o café Arábica, né? Que corresponde Mais de 60% A produção mundial Seguido por Café robusta Ou O café Conilon Não sei se todos conhecem A gente tem um problema Não sei se vocês Assistiram a aula passada Do Milton Que ele disse a respeito Da Do problema de produção De bianualidade Do café, né? Ou seja Um ano ele produz bem E outro ano Ele deixa de produzir bem É mais por questão Fisiológica mesmo, pessoal A gente vem Nos últimos anos A gente vem investindo Em tratos culturais E sistemas de manejo Que reduzem isso, né? A gente tem A segunda maior bebida Maior bebida Consumida no mundo, né? Atrás somente Da água Que é um bem Indispensável A gente não pode Ficar sem água O Brasil É o maior produtor De café É E a Finlândia É o maior consumidor Ou seja A gente produz E exporta Bastante café Daí dá pra gente Ter uma noção Da importância Econômica Dessa cultura, né? De acordo com dados Da Conab A gente tem Que a produção Esperada Para esse ano De 2021 Seja de 43 milhões A 49,5 milhões De saca Redução entre 21,4% E 30% Em relação Ao ano passado Ao ano passado Na mesma safra Isso pode ser decorrente De fatores climáticos Ou mesmo Como eu disse antes Da questão Da bianualidade Que o café Ele tem que descansar Um ano Para no próximo ano Produzir bem Então a gente Espera que na próxima Safra Seja melhor Não que isso Seja ruim Agora Esse ano A gente tem 2 mil 2,188,000 hectares Para a infraestrutura Nacional Aumento de 1,2% Em comparação 2020 Então, ou seja Aumentou a área A gente tem uma área maior Entretanto Nossa produção Pode ser menor Aqui, como eu disse A gente tem Novas áreas Novas áreas Estão sendo abertas E aqui Só para expressar Dados mesmo De formação Acresce 55,8% Em comparação Na temporada passada Isso de acordo Com a Conab A gente sabe Todos sabem Que o mineiro Gosta de café E tal Aqui o mapa Para expressar A produção de café Por estado A gente tem Como eu disse O café arábio É a principal espécie Cultivada No Brasil Seguido Pela Conilon Aqui os maiores estados A gente tem A gente pode ver No mapinha aqui Não sei se está dando Para enxergar bem Mas Minas Gerais A região sudeste Principalmente Em geral É a maior Produtora de café A gente tem Produção de café Na região centro-oeste Tem Entretanto Não se compara A produção Da região sudeste A respeito De controle Químico De doenças A gente sabe Que é uma cultura De bastante importância Então se é uma cultura De bastante importância A gente deve Ter tratos Culturais E cuidados Para que a gente Consiga Alcançar Uma boa produtividade A respeito Desse controle Químico O café Para a cultura Do café Existem 508 Produtos registrados Não dizendo Que não tenha Outros produtos Mas registrados São 508 Encontrados No Agrofit Com o manual Juntando doenças Do manual Com o Agrofit A gente pode somar Tem uma soma De 41 doenças Citadas Na literatura Onde são 27 fungos 12 nematóides 2 bactérias E um vírus No Agrofit A gente consegue Se eu não me engano Eu consigo encontrar Foi 31 doenças E No manual Mais 10 Somando isso Diferentes A gente tem 41 doenças Diferentes Para a cultura Do café A respeito De nematóides Uau Que quantidade Imensa de nematóides Só que Eles tratam Como nematóides Por exemplo Nematóides Do gênero Meloidóide Aí vem Meloidóide Avante Meloidóide Encóbico Meloidóide Estígua Então A respeito De gêneros Para ser mais Generalista A gente Que ataca A cultura Do cafeiro São Pratilenx Meloidóide Rotilenx E Helicotilenx São 4 gêneros Então E 2 bactérias E 1 vírus A gente sabe Que vírus Não tem controle Aqui O quadro Trouxe Coloquei o quadro Aqui Para Mostrar A quantidade De doenças Que a gente tem Registrado Aqui Fusário Fusário Que ataca Quase todas As culturas Dentro delas A gente pode destacar Doenças De bastante Importância De grande importância Para o café Que é a cercóspora Com o feículo Deixa eu ver Se tem Aqui Meloidóide Pratilenx E Deixa eu ver Se eu consigo Vamos ver Aqui Bactérias Outra doença Aqui de bastante importância Ferrugem Do cafeiro A gente sabe Que ferrugem Hoje em dia São fatores diferentes Mas a doença Em geral Que provoca Sintomas De ferrugem Ataca Grande parte Para a nossa cultura Brasileira Bactérias A gente tem Pseudomonas Registrado Agora aqui Já vou mostrar O quadro De produtos Registrados Para doença Opa Esqueci de alterar O título aqui Meu Estou Acontei Esse é o título Do café Ignora isso aqui Pessoal A gente Como eu disse Fusário Alternário Aspergilos Aspergilos De novo Coletotro Opa Glorospolioides E assim vai São muitas doenças Né pessoal E muitos produtos Se a gente For ficar Citando Cada produto Registrado Para doença A gente vai ficar A tarde inteira Aqui né Mas a gente pode ver Eu vou disponibilizar Esse material depois Deixar lá Separadinho A gente pode ver Que existem Fungicidas E nematicidas Bactericidas Uma classe Muito grande De sistêmicos De contatos Onde grande parte Dele A gente Tem grupos Inorgânicos Que como O Milton Diz Que é decorrente Da Principalmente Aqui Cercóscola Cercóscola Cafeícola Tem muito Produto Registrado E assim Que causa Doença Mancho De olho Pardo Essa doença De mancho Olho Pardo Se a gente Não tiver Um certo De cuidado A gente Pode Confundir Ela com Doença Manchareolada Causada Por pseudomonas No café Mais para frente Vou falar Um pouco De diferença Aqui Ainda mostrando A gente Pode ver A quantidade De produtos Aqui Registrado Para Cercóscola Onde se inicia Aqui Nesse quadro Prosseguindo Por mais um quadro E mais um quadro Outro quadro Até terminar Aqui A gente Pode notar Que tem Muitos Fungicidas Sistema de contato Como já disse E outros Uns bem conhecidos Aqui Acredito Que muita gente Conhece Esse Orquestra Turbo Não dá Para seguir Então Aqui Coletótico Foma Mancha de foma Seca dos ponteiros Ainda Sobre mancha De foma Agora Aqui Falar Sobre A ferrugem Ferrugem Uma doença De bastante Importância De grande Importância No cafeiro Emilia Vastapris Só para vocês Verem A quantidade De produto Registrado Para essa doença Para esse agente Passamos Quatro A letra Ficou pequena Não sei se está Dando para enxergar Direito Mas São muitos Muitos Produtos Ainda Sobre ferrugem Agora Que falamos Chegamos Na questão De dematóide E a Bactéria Pseudomonas Sering Onde a gente Consegue ter Um, dois, três, seis Produtos registrados Né Onde a maioria Deles São A base De cobre Como o Milton Diz Cobre É muito Bom Para bactérias Né E um antibiótico Que a gente Tem registrado Para bactérias Aqui Nematóides Né Meloidógeno E xígua Aqui O nematóide De maior importância Para a cultura Do cafeiro A gente Tem Quatro Produtos registrados Né Agora Eu vou falar um pouco Sobre as principais Doenças A gente Infelizmente A gente pode Falar de todas Né E Eu acho Que é até impossível A gente aprender Detalhadamente Sobre todas As doenças Agora Mas vou falar Sobre as principais Onde A ferrugem Se inclui Entre uma delas Né Emileia Vastatris Que causa A famosa ferrugem Esse é o sintoma Né A gente pode Observar Púlsulas Amarelas Ou É Uma Como se fosse Uma farinha Né Por baixo da folha Forma E na parte Isso na parte Abaxial Né E na parte Adaxial Que é a parte de cima A gente pode observar Lesões necróticas Né Eu não coloquei aqui Mas deveria ter colocado Essas lesões necróticas Na parte Superficial Aqui Mostrar um pouco Da Da mancha areolada Né Causada por Pela Pisciodomonas Seringue Que Pode Pode atingir A folha Principalmente A folha Ah Voltando aqui Um pouco Na questão Da ferrugem Pessoal Ela começa Ela tem Inicia O ataque Mancha 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 areolada Que forma Como se fosse Uma auréla Aquela Aquelas aurélas De anjo Né Agora Aqui a imagem Expressando a imagem Nematóide das galhas Como eu tinha dito Meloidose Rechígua Onde praticamente Todos os Nematóides Provoquem Esse tipo Sintomas Né De galhas Agora Vamos Falar mais Detalhadamente De cada Doença Vindo aqui Na ferrugem É a doença Mais importante Do cafeiro No Brasil Aqui a foto Que eu queria Ter mostrado Essa necrose Segundo dados Pode comprometer Até 35% Da produção Do café Como eu tinha dito Inicialmente Ataca Folhas Da saia Ou seja O produtor Chama de saia A região Inferior Da planta Do cafeiro Provocando Sintomas De massa Pulverulenta Amarelo Laranja Na fase Abaxial Das folhas Ou seja A parte de baixo Então Forma Essa massa De esporos E Manchas Croróticas Na fase Adaxial A parte de cima Como eu havia dito Então O estágio De infecção Dessa doença É praticamente Em todo O desenvolvimento Do café Da cultura Em todas As fases Da cultura A gente sabe Que isso é favorecido Por altumidade É Altumidade Na verdade Está errado Aqui Eu errei Aqui É E altas temperaturas Né E Grande quantidade De vento Favorece A dispersão Desse patógeno Aqui Para expressar Expressar um pouco Do controle Né Uma parte Do controle A gente sabe Que são muito A gente tem 173 produtos Registrados No Agrofit Para doença Onde A gente Tem sistemas De contatos Né Onde A maioria Desses sistemas São a base De triazol Estrugulino E De oxifloreto Também Vem nessa base De contato Para controle Da ferrugem A questão Da ferrugem A gente Deve levar Em consideração Aquela seguinte Frase Melhor remediar Ou melhor Prevenir Do que remediar Né A gente Tem Recomendações De aplicações Né É Para o abatos Né A gente tem Quando For primeiro Constatado Um índice De 5% De infecção Mas a gente Deve Levar isso Em consideração Vários fatores Tamanho de área Né E Agrinose Que é a base De oxifloreto De cobre Inorgante Né Que é um Inorgante Que é um Fluicido de contato Que as aplicações Dele Que é a base De cobre Né As aplicações Dele devem Ser mais Em período Chuvoso Né Por isso Que está aqui Dezembro Abril Que a gente Deve Ter maior Monitoramento Né Que a gente Vai aplicar Né Sempre É Porque se não Se a gente Fosse aplicar De dezembro A abril É Haja Fungicida E dinheiro Né Onde as aplicações Devem ser Preventivas E Com intervalos De 30 dias Utilizando Volume de cauda De 400 a 500 litros Por hectare Né Então Inferior A saia Como eu havia dito Aqui A questão Da saia Né Do Do café Que é a base A parte de baixo Onde começam a aparecer Os primeiros Sinais Da doença Aqui a bula Né É Para expressar Esse sujecido Mostrar É A gente pode ver Que são Dispensão Concentrada Né Outros Pou molhados Então varia muito Né Em questão de Empresa e tal Agora Chegando na parte De bactérias Né Expressar Uma parte De doença Das bactérias A gente Eu trouxe Vou falar um pouco Do prestamento Bacteriano Que é a mancha Areolada Como eu havia dito Né É Tem aqui Como eu havia dito Os sintomas Aqui né Que eu vou Liputá-lo Né Para a parte superior Encontra-se Em todas as regiões Que é feículas Do Brasil Né Então Esse é um problema Nacional Não regional Tem ocorrência Em meses De outubro Janeiro e abril Né Abril a julho É Em questões Com Varia muito Questão de clima Né É Clima frio E úmido Ventos constantes E ferimentos Pela colheita Né A gente deve lembrar Sempre A questão de Porta de entrada Para o patógeno Então A colheita É um dos principais Fatores Que acarreta Nessa contaminação Por conta Que Danifica muito O tecido Da planta Inicialmente Ataca folhas Ramos E frutos Principalmente Primeiramente As folhas Depois ramos Depois os frutos A gente tem sintomas Como cloração Parda No interior Circulado Por ala amarelo Aqui a gente Pode ver Esse ala amarelo E uma cloração Mais parda Necrótica No meio Nessa foto Aqui a gente Consegue ver melhor Nessa cloração Parda Seguido por Esse ala amarelo E ocorre ainda A queima e morte Dos ramos Dos ramos Estágio de infecção Pessoal É Durante todas as fases De desenvolvimento Né É Se tem Ambiente adequado Se tem hospedeiro E tem um patógeno Vai ter infecção Aqui alguns produtos Registrados Para Para mancha Para pseudomonas A gente tem Um bioprogas Queidóxido de cobre Né Como o Milton havia dito A questão do cobre Ser muito bom Para bactérias Né Também trabalhar Com É Monitoramento Né Sempre A gente deve Sempre lembrar De monitoramento Para não Desperdiçar dinheiro E não evitar A instalação Desse patógeno Né Aqui diz No bioprogas Né Preventivo Intervalos De 30 dias Em meses Chuvosos Né Ou seja Em períodos Onde há Condição favorável Para a instalação Desse patógeno Contact É Hidróxido de cobre Também Contato Né Aplicar preventivamente Em períodos chuvosos Ou seja Condição favorável Né Garante Hidróxido de cobre Efetuar De 3 a 5 aplicações De dezembro A abril Em viveiros Pulverizadores Quinzenais Ou seja Deve se aplicar Também em períodos chuvosos Aqui a bula A gente Pode ver O tipo de formulação Pão molhável Todos os 3 são pão molhável Todos a base de cobre Agora Agora Falar um pouco Sobre Nematóides Nematóides Meloidóides Estigo Não é o mais agressivo É O mais agressivo Segundo a literatura É Meloidóides Incógnito Javânica São os dois Mais agressivos Entretanto Esse aqui Tem o maior Fator de reprodução Ou seja Se tem o maior Fator de reprodução Eu vou ter mais Agentes na área Agentes Fator de Que vai Causar maiores perdas Entre os Nematóides É responsável Pelos maiores prejuízos Reprodução ocorre Durante todo o período Então Se tem hospedeiro Está reproduzindo Període de chuva A maior reprodução Por conta De questão De favorecimento Ser um fator de solo E Como a gente sabe Nematóides Sem preferência Por solos arenosos Então Se há chuva E o solo arenoso A gente deve ter O maior cuidado Em relação a isso Atacam raízes Aqui na foto Para expressar As galhas Levando a formação De galhas Isso são galhas Vocês todos conhecem Uma raiz Soldada Uma raiz Danificada Pelo Nematóide Depois de estalaz Na área É difícil A erradicação Por que? É um patógen De solo E a gente Não tem Muita pesquisa Na área Falta muita Pesquisa Para a gente Descobrir Produtos E como manejar Esse nematóide Muitas pessoas Falam que a gente Não controla O nematóide A gente Aprende a conviver Com ele Como havia dito Os sintomas São galhas Na raiz Galha Bonita E amarelecimento E nanismo Ou seja Plantas Cloróticas A gente Vê Plantas Com folhas Amarelas E anãs Ou seja Tem um nanismo Na planta A gente Tem Do total De produtos Registrados Com nematóides A gente Tem quatro Essa molécula Aqui pessoal Organos Fosforados Muito conhecido E muito utilizado Na nematologia Para controle De nematóides É uma molécula Que age sistemicamente E deve ser aplicada Em estações de águas A profundidade De cinco a dez Centímetros Por cova Ou seja É um patógen de raiz Então eu devo Aplicar No local E também Pela dificuldade Do café Se é uma cultura Perene A gente tem Essa dificuldade De manejo Para o nematóide Outra que Nimetis É ser Floresulfona Que é outro Bastante conhecido No controle De nematóide Aplicar em faixa A grande parte Desses produtos A gente Ou vai aplicar Na raiz Ou em faixas Na região Da copa Da árvore Ou seja Porque nematóide Ataca sempre Aquela questão De radículas Raízes mais jovens Aquelas raízes Que absorvem nutrientes E elas estão localizadas Na região da copa Então a gente Deve se fazer Essa aplicação Em linha Na região da copa Verão Outro produto Bastante conhecido Se eu não me engano É da FMC É a base De benzamida Que é de contato Congestão E deve ser aplicado Em faixas Ou range Contido Que é Aquela questão De faixas Na região Da copa Da planta Com finalidade De atingir Maior parte Das raízes Como havia dito A questão De raízes Raízes De absorção De nutrientes A bula Desses Dematicidas E com isso A gente consegue Concluir Que Na cultura do cafeiro A gente tem um total De 41 doenças Registradas 15 doenças Não possuem Produtos De Não possuem Produtos Registrados Que são As 15 doenças Algumas delas Encontradas No No manual E outras No agrofit Também A gente consegue Um total De 508 Produtos registrados Para a cultura Do cafeiro Para a questão De De patógenos Onde Tem 19 Grupos Químicos Muitos conhecidos Estrubulino Triazol O inorgânico Que Alguns deles São A base De hidroxicóbulo Ou Cúpico Carboxamida Antibiótico Ditiocarbonato Benzimidazol Organofosforado Para controle De nematóide Amônio Paternário Também Utilizado Para controle De nematóides Neocortinoides Alguns deles São Contratos São Usados Também Para controle De insetos Então Age Tanto Para Patógenos Como Insetos A grande Maioria Desses produtos A gente pode Ver que são Sistêmicos Estribulino Triazol Carboxamida Pirazol De contato Também A gente tem Bastante Só que Em quantidade Bem menor Inorgânico Inorgânico São os cúbicos De tiocarbonato Organofosforado Amônio Paternário Isófita Nitrila E o biológico Que tem Que eu consegui Encontrar Na Agrofit Pode ter outros Mas que está Descrito Na Agrofit Literatura É o extrato De plantas Se eu não me engano É para controle De De bactéria Não tenho certeza Eu tenho que ter Deu uma olhada Em relação a isso A literatura Consultada Com o agrofit A gente utilizou muito O manual De De fitapatologia Conab E Embrapa Café Amazônico Café na Amazônia Então É isso pessoal Gostaria de agradecer A atenção de todos Estou aberto A perguntas E Questionamentos Vou voltar aqui Obrigado Cláudio Nós temos Quatro grupos De patógenos Fungos, bactérias E erros nematóides Que são considerados Micróbicos Nematóides Eles ficam Em uma transição Com relação A esse controle Químico Que envolve Essa ação Direta As moléculas Em si Elas fogem Do grupo Do que a gente Chama de fungicidas Que são Ditos Como grupos De produtos Químicos Para condições De plantas Quando eu estudo Nematóides Vocês Começam a perceber Que tem Boa parte Das moléculas Que o Gustavo Fala Lá no Esse Tempo dele Em Entomologia Então São na verdade Inseticidas Grupos Inseticidas E quando fala De nematóides Não esquecer Do Ivia Mectina Que está muito Famoso agora Com essa história Do coronavírus Existiam vários Grupos De pessoas Que tomavam Um remédio Para ver Para controlar Um vírus Mas ele é famoso Para controlar Nematóides Eu não entendo Como isso Tem efeito Sobre Um parasita Obrigatório De uma célula Que é um vírus Como o coronavírus É bom É bom Que o povo Já Trata O que é O que é O que é O que é É bom Que você Já fica limpo O intestino Já não tem Nenhum 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 Prátilmente É um grupo Então quando estuda De café Tem muitos Produtos Registrados Algumas doenças Vocês percebam Que com uma mancha De ascoquita Ascoquita Você tem Muitos produtos Comerciais Mas todos Pertencem ao mesmo Grupo químico E outras doenças Como o cercós Para a currícula Talvez seja Após a sua importância Ou etc Você já vê Uma situação contrária Em que você tem Diferentes grupos Químicos De diferentes Marcas De nomes Comerciais Então às vezes Eu fico Gostaria de fazer Uma pesquisa Igual nessa lista Quando você tem Produtos De um mesmo Ingrediente ativo De diferentes Empresas Com relação ao preço Ou então fazer Uma análise Comparativa Até uma proposta De TCC Pode até ser Qual a diferença Que existe Né Nesse processo De decisão E eu sinceramente Não sei dizer Para vocês Eu acho que na prática O que Normalmente acontece É a questão Da marca Né Então você associa Um produto mais caro A uma marca De maior renome A um marketing E aí o produtor Compra Para o que isso Poderia estar relacionado Com eficácia Uma relação comercial É Mas isso é Muito questionável Sinceramente Não é A gente sabe Que Não é marca Que define A qualidade De um produto Entre aspas Né Algumas Algumas realmente Elas Elas se definem Mas será Se isso funciona Para tudo A gente tem Várias coisas Que são baratas E que a marca Não é tão famosa Mas é que é melhor Do que uma marca famosa Né É uma coisa Às vezes surreal Essa questão Das marcas Que a gente vê Em cima de roupas Uma bolsa A mesma bolsa Igualzinho Né 100 reais Você vai em uma loja De grife 4 mil 20 mil reais Né O mesmo produto Então essa questão Vale a pena Você fazer um estudo Profundo Principalmente Se você é um produtor De café Você vai ser um agrônomo Que vai trabalhar Com café Né Dentre esse portfólio Você vai ter que comprar Fazer cotação De produtos Né Vai ter que ver Qual que é o melhor produto E E essa escolha Por marca Né Principalmente Por causa Das coquitas Que tudo era mesmo Ingrediente ativo Só mudava O nome comercial É O pseudomonas seringa Me intrigou Quando se apresentou Cláudio Porque geralmente O pseudomonas seringa É um gênero Muito óbvio Em que vocês tem Muitas patovárias Então normalmente Tem uma patovária Exclusiva Para o café E geralmente Para as bactérias Isso vai acontecer É Então O pseudomonas seringa Eu senti Que faltou alguma coisa Não lembro de cabeça Patovar alguma coisa Ou forma especial De alguma coisa Ou subespécie Alguma coisa Para essa Bactéria Que causa Manjerolada Ou o Crestamento bacteriano E quando falamos De encrestamento Bacteriano Isso vai servir Para o café Ou para qualquer outro Lembre-se Períodos chuvosos Vamos ampliar Epidemiologia Lembre-se Se eu estou falando De um café Irrigado Por aspersão A água Da irrigação Vai influenciar Na incidência Dessa bactéria Ah professor Como que chega Essa bactéria Vai vir pelo ar Pelas várias formas Que a gente viu De disseminação Pelo ar Então comparativamente Vamos pegar Esses dois casos O caso Bascoquita Coféia E o caso Da secóspra Coféica A disponibilidade De mercado De secóspra Coféica Muito bem-vinda Na minha opinião Pelo fato De você ter Diferentes grupos De ingredientes ativos Tá É Teve um produto Químico Que você apresentou Claudio Que tinha Mistura de dois Cúpricos E aí eu fico Questionando Eu faço um convite A Vitória O Tiago Amazon João Vitor A refletirem O que que eu vou ter Um produto comercial Com dois Ingredientes ativos De dois cúpicos Essa é a minha Grande questão Entendeu De você Por que você vai ter O oxicloreto de cobre E o hidróxido de cobre Me parece isso Uma situação não lógica De você registrar um produto Eu consideraria um de contato Com um protetor Ou um sistêmico Vocês não concordam comigo? O que será Ou então talvez eu seja Não tenha Uma capacidade intelectual Para poder entender Mas por que você vai misturar Dois fungicidas inorgânicos Cúpricos De contato Do mesmo grupo E com o que você vai misturar Vai vender isso Criar um produto comercial Eu acharia mais lógico Eu dono de uma empresa Misturar um de contato Com um protetor Ou misturar um triazol Com um cobre É claro que nem sempre Essas combinações Triazol com cobre Funcionam a ponto De causarem algum tipo De lesão na planta Fito toxidez na planta Então não é uma coisa Tão simples Eu posso fazer um samba Do período doido E misturar qualquer molécula Na verdade você tem Uma proposta Com uma intenção As misturas Para mim Elas tem uma intenção Tá É uma intenção De proteger dentro Proteger fora É uma Que vai Por exemplo Quando eu vejo Metalaxil Que é uma molécula clássica Para homicetos Misturada com Tiabendazol Então existe uma informação Ali Dessa mistura Existe um porquê Né Aí eu não sei Se foi um erro De De digitação Né Cláudio Ou se é Às vezes pode ser Que isso aconteça mesmo Talvez checar isso Ver se isso É Mil Eu acho O senhor falando aí mesmo É também Me levantou esse questionamento Né Eu notei É Só que Não é uma agitação Porque eu Fui lá Olhei na pula Né Copiei e colhei direto E Mas eu vou conferir isso E até passo para a turma depois É Eu 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 Se for Assim Se existir isso Porque às vezes Às vezes acontece no mercado Há coisas que a gente não consegue explicar Marcel Eu vou te falar também O que aconteceu com o tomate Com o tomate Dizendo que Eu vou procurar saber mais respeito Porque é uma questão interessante Né É Então Muito produto Para ferrugem Né Me chamou atenção 173 produtos Eu gostei Quando você pegou Eu gostaria que todo mundo usasse Isso quando fossem Exerificados As doenças mais importantes E o controle químico Dessas doenças Começassem a apresentar Coisas diferentes Um de contato Um sistêmico Né Produtos de diferentes modos de ação E falassem do total Que existe Para controle da ferrugem asiática Ou para controle Da ferrugem do café E coisas do tipo É Quando você falou Sobre aplicação na saia Olha que interessante Você está falando De volume de cauda E gastar Molécula química Então Se alguma doença Ela afeta o bacheiro Que é isso que a gente chama Na soja A gente chama de bacheiro Na soja É um problema muito sério Depois dos estágios Mais avançados De você colocar uma molécula No bacheiro Que é o local Onde você vai sofrer Maior ataque de patógenos E por que que o patógeno Por que que ocorre Maior ataque de patógenos Na saia Do café Ou bacheiro da soja Feijão Dessas culturas Que a gente cultiva Claro Isso vocês podem ter Resposta para mim É a história Do microclima De ambiente De umidade E de você ter Uma folha mais madura Em que a sua resistência Ela vai reduzir Então as plantas Elas reduzem A sua resistência À medida que as folhas Ficam mais maduras E aonde que isso acontece No bacheiro E aí Ao invés de eu aplicar Inconscientemente Numa planta inteira Eu vou aplicar no bacheiro E eu achei muito interessante Essa história Do termo da saia Que você usou para o café E eu gostaria de chamar a atenção Da questão Da facilidade Eu consigo Entrar com molécula química No bacheiro Na saia do café Mas na soja Até hoje É um grande problema Esses dias eu vi Que 5% De perda de produtividade Você tem Por causa desse problema De você ainda não conseguir Você tem lá iniciativas De um bico De Parecendo um gancho Que entra no meio das linhas Mas no momento que fecha O docel da soja Você não consegue Pulverizar e proteger Esse bacheiro Ainda é um problema Proteger o bacheiro E você tem De 2 a 5% De perdas Quando você não entra Com monitoramento adequado Para controlar o bacheiro Ou então proteger Essa Essa E aí Eu vi sobre a história Dos intervalos E por último Para a gente acabar O Marcel vai apresentar Na semana que vem A questão dos intervalos De aplicação Então tinha alguns A última coluna Da sua tabela Então alguns produtos São de 15 De 20 De 30 dias Então eu gostaria De chamar a atenção Para vocês Sobre Essa determinação É uma questão Da boom Que algumas culturas Vocês têm Intervalos de aplicação Que fogem um pouco Que na prática Você vê Durante o ciclo 15 20 pulverizações Tomate Batata É isso que acontece Então Então às vezes acontecem Desobediências Esses intervalos Porque Por uma questão De risco Eu não quero correr O produtor Não quer correr O risco De De perder Ele tem A ideia De lavoura Boa É uma lavoura Blindada Que nem sempre Isso é correto Acha que A convivência O Proudio falou Sobre a história De você conviver Com o nematóide É uma coisa interessante Isso Você não tem como Não eliminar A expulgar O nematóide Das áreas Então Essa questão E aí Isso tem um problema Que a gente vai ter Para a sociedade Principalmente Com hortaliças Que é a história Dos resíduos Os resíduos São Olhuntos De desobediência Dos prazos De carência Se na bula Está dizendo Que em 15 dias Você pode entrar Com outra aplicação E por que você faz Antes dos 7 Com certeza Deve ter perdas Ali que a gente tem Mas ao mesmo tempo Entre perder Correr o risco De perder E você blindar A lavoura Então você Colocar a molécula Presente Você vê Às vezes O uso Irracional Isso seria um exemplo Se alguém Em uma entrevista De trabalho Perguntar para você Sobre o uso Irracional De agrotóxicos É essa desobediência Dos prazos De carência É essa O que desobedecer O prazo de carência Significa que você Não está conseguindo Não sabe direito Como fazer Um monitoramento Então vocês Eu faço um convite A aprender A fazer esse monitoramento A reconhecer A detectar A identificar E fazer a tomada De decisão Para entrar Com a aplicação A implementação Desse insumo Então eu sei Que alguns de vocês Já estavam vendo Ali as respostas Não foram tão bem Então eu vou fazer Uma dinâmica Que eu vou dar Um ponto Para aquele Que respondeu Primeiro Aqui no chat A primeira pergunta Então foram três seminários Eu vou fazer Uma pergunta Sobre o primeiro Seminário Do Maracujá E aí Aquele que primeiro Colocar É claro Que fica fora Eu vou adicionar Um ponto Na média Do testezinho Que vocês me mandaram Do formulário Aqui Que foram Quantas pessoas E aí Quem não respondeu Eu dou um ponto Pronto Tá bom Tem 15 pessoas Que responderam Aqui no formulário Então a primeira pergunta Sobre o Maracujá Qual o nome De uma doença Pós-polita Importante Em fruto Do Maracujá Que causa A informação Do fruto Quem escrever primeiro Aqui no ponto Samuel Bisoni Eu vou considerar Samuel Ah eu fui falar Eu falei Antraquinose Eu fiz foi falar Achei que eu já faço a áudio Vamos colocar Aqui Samuel Questão número 2 Agora O Sérgio Nome de um Que eu falei Para convencer Para vocês Nome do ingrediente ativo Que o Sérgio errou Que colocou como sistêmico E na verdade Era protetor Isso Vamos para zero Quem foi o primeiro Todo mundo veio aqui Denilson Denilson Mais um ponto Denilson No teu teste Certo Agora sobre O do João Vitor Qual O nome De um ingrediente ativo Para controle de Peraí Deixa eu colocar aqui O homicentos João Vitor Isso Denilson 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 já foi Né Denilson Então você não pode Já ganhou O seu Mas parabéns Para você Então vai ser o João Vitor Mesmo Foi o segundo Vou adicionar esse um ponto No teste lá Tá Se tiver 10 Vai ficar com 11 Na verdade Vai ficar com 10 ainda Não vai mudar nada E agora Para a apresentação Do Cláudio Qual o nome Da 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 região Do cafeiro Em que você faz Aplicação Para controle de doenças Isso 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 Sai Vou usar essa Perguntinha bem Tiago Então Tiago Gonzaga Mais um ponto Márcio Deixa eu só Finalizar aqui A Chamada Então Aqui Quem não respondeu Daniel Senna Tá aí Apareceu Calma Calma Vocês conseguem Foi só uma Suplizinha Daniel Ele não veio Né Eduarda Eu só vou Chamar quem Eu não tinha Feito Eduarda Veio Não Então Fabrício Veio Ele tava Aí Acho que Eu vi o Fabrício Não vi Tava ou não Tava o Fabrício Gente Ou é Tava 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 né Fabrício Cambrai Não Gabriel Antônio Não Giovanni Tava aí Guilherme Nunca Veio Ivo Tava aí 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 Obrigado.